Oi pessoal, sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu trago o livro mais um da série crônica subterrânea, se eu não me engano, da Susana Collins, que é Gregor e a Segunda Profecia, o volume 2. Esse livrinho aqui, bem bonitinho. Eu acho legal desses livros é que eles formam um desenho. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Eles formam um desenho, tá vendo? Aqui tem um navio que está navegando num rio subterrâneo. Então eu acho bem legal, todos os livros formam um desenho de capa inteira. É bem legal. Esse aqui tem... Esse volume tem 286 páginas. A letra é uma delícia. Bem facinho de ler. Páginas amarelas. Uma delícia. Rapidinho vocês leem. É um livro infantil juvenil e vai contar a história, vai continuar a história do Gregor. Que nesse segundo livro, a irmãzinha dele é raptada pelas baratas. E aí isso obriga Gregor a voltar ao subterrâneo. E aí, nessa aventura aqui, ele vai ter que descobrir que tem uma nova profecia, né? Que diz que o rei rato, o rato branco, agora eu não lembro o nome do rato, mas um rato branco vai tomar o poder lá da população dos ratos e vai dominar a cidade de... que eu esqueci o nome da cidade. Como é o nome da cidadezinha deles? Ah, a cidadezinha onde a Lucha é a... Eu esqueci o nome da cidade, eu não acredito. Bom, mas, em todo caso, a cidadezinha subterrânea lá onde tem os humanos subterrâneos, né? E aí Gregor vai ter que descobrir esse... Esse... Onde está esse rato, né? E matá-lo. Mas ele vai ter uma grande surpresa, muito interessante. Gostei pra caramba desse livro. Ele é cheio de aventuras, tem uma viagem por rios subterrâneos, tem... É... É... Vagalumes folgados. Tem... É triste, né? Mas, é muito legal. Então, continua a saga aí do nosso querido Gregor e da... da Boots, né? Que é a irmãzinha dele, pequenininha. Então, eu aconselho a leitura desse livro pra... pros adolescentes, né? Mas, é um livro infantil juvenil, tá, galera? Então, é bem gostoso, passatempo, fantasia e... muito bem escrito. Ok? Então, é isso. Rapidinho. Uma... Minha opinião sobre Gregor e a segunda profecia. Ok? Grande beijo e até a próxima.